Salve treinadores, bom que na área aí de novo pra vocês Tropa, deixa eu falar, qual estratégia que vocês estão usando pra subir de elo, pegar elo alto, pegar mestre, conseguir vencer no competitivo Ó, vou falar pra vocês, essa estratégia que a gente tá fazendo aqui, mano, o bagulho tá muito bom, tá muito bom, tropa, tá insano Seguinte, eu vou passar pra vocês aí, tá que nem sempre falo, faço minhas pesquisas do IBGE do mundo competitivo do Pokémon Knight Tudo que eu aprendo eu vou trazendo aqui pra vocês também, fechou? Eu vou passar um tutorialzinho aí, e seguinte, eu fiz algumas partidas também com a minha line aí A line que está sendo montada, ainda sendo mexida ainda aos poucos aí Mas enfim, deu muito bom, o que eu falei, tá insano essa estratégia aí, fechou? E eu vou passar ela como funciona pra vocês aí, então acompanha o vídeo, quem puder deixar o like Quem puder comentar, falar as estratégias que tá usando aí, quem sabe eu vou tentar dar uma melhorada nessa estratégia que vocês estão usando Ou então vocês ajudam a melhorar a estratégia que eu tô usando, fechou? Então tamo junto, vamos lá pro vídeo, é nóis! Criadores, vamos lá, seguinte então, a nossa estratégia vai funcionar da seguinte forma A gente vai mandar, vai ser praticamente um pra quatro A gente vai mandar um integrante pra parte de cima na top, de preferência um around, tipo o Lucario, o Lucario dá muito bom lá em cima Ou alguém que joga com um ataque que seja bom, que consiga fazer bastante kill, consiga proteger o campo O máximo de tempo possível pra gente ir trabalhando pela parte de baixo Vai mandar os três primeiros integrantes pra parte de baixo, pela bot, certo? E o jungle vai fazer a jungle pra farmar e vai ficar dando auxílio, tanto em cima quanto na parte de baixo Mas a nossa inf sempre vai ser a parte de baixo, sempre vai ser a bot Porque a nossa estratégia consiste em pegar os Dreadnall ou o máximo de Dreadnall possível Pegar todos os farms lá de baixo e conseguir papar os farms do inimigo Tentar pegar kill lá embaixo, tentar levar todos os campos lá de baixo Então nós vamos mandar praticamente a equipe toda Dependendo até a situação, até na hora do Dreadnall, se ele aparecer O que tá segurando lá em cima, lá na top, pode até descer junto também pra ficar os cinco embaixo E quebrar todo mundo lá embaixo Mas você vai desproteger um pouco o seu campo lá em cima Não faz mal, a nossa estratégia consiste nisso Em todo mundo quebrar junto e dar ênfase na parte da bot, certo? Depois que terminou a bot ali, deu muito bom ali A gente parte pra fazer a mesma coisa na top Mas o primeiro passo é você dar ênfase na bot, certo? Então vou fazer algumas partidas aí pra vocês verem como funcionou isso daí Tá bom? Vamos ver na prática aí como funciona essa estratégia aí, fechou? Então tamo junto, vamos lá pra nossa partidinha aí Agora eu só peguei mesmo um aqui, ouviu, Marcos? O Alan, você avisa a sua namorada aí que você tá com outros compromissos que você tem agora com... Vou roubar o lugar deles aqui, ó Vou ficar te ligando aí não, hein? Vai, vai, rouba aí, ó Roubaram? Já roubo de baixo Já vi a sua namorada que não gosta das suas atitudes aí não, ó Eu vou ter que ter uma conversa depois com vocês dois Deu certo aí, roubaram de novo que eu nem vi Agora vamos começar a fazer o nosso aqui, ó Aí o cara chegou Eu já vou pontuar logo isso aqui, vai, começa lá, ó Vou pontuar o que eu tenho Dezoito Tô descendo O carinha aqui já tá atacando o Dardyna Jama E daqui tem um aqui, ó, inversal Boa, agora eu vou pra cima, bora pra cima Agora eu vou subir lá no Nola de novo, vocês querem ligeirar aí Ó, vamos quebrar então aí pra nós pontuar tudo aqui já logo, então Dá pra pegar o custo Dá agora, ó Se eu peguei de dormir, vai, ó Boa Ainda dá, ainda dá pra você mandar a farinha Já vou pegar o Pikachu, o Pikachu que é o mais fraco Vou fazer dormir Os dois Pega o Pikachu, pega o Pikachu Aí Já pontua, já pontua Ah, tá, não, lá não tem a coisa Já vem aqui no, no coisa, no Dredd No Reginaldo Reginaldo Já tá aqui na metade da vida, tá muito fácil, vai Vai Boa Se desistou, é muito ladrãozinho desse bagulho Muito forte, né? Desistiram Já era Desistiram já Já era, já era Não tentar nem usar Foi pro Nathan, né? É Contuar aqui, mas eu... Puta, eu tentei acertar pra ele correr Não, Padre Você tá aqui, o Django dele escondou Primeira vez que eu venho Contuei Não consegui levar o... Acho que eu vou levar os dois Django dele, eu tô chegando, eu vou fazer dormir Meado, 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 meado Pô Opa Peguei, peguei, levei os dois Consegui levar os dois aqui Tá isso, eu vou morrer, eu vou morrer Vai não, relaxa Cara, protege top aí com o Nathan e vem descer com o Dredd Boa, boa, é isso mesmo Só vou pegar esse NG3s aqui pra gente manacar esses pontos Acho que eu fiz as abelhas pasturas Eu vou lá no Reginaldo lá agora, vou ajudar Vai, vai, vai Boa Peguei o Kermit, peguei o Kermit desse cara aqui Boa Não toca o tiro, peraí O Nine Tails ultou Eu acho que eu ainda levo esse Nine Tails ainda Bate, bate, bate Ih, não vai dar não, vai dar não, vai dar não Tô recado O Zane começa o Dredd aí, eu vou olhar aqui se alguém vem Oh, o Ebsol tá aqui comigo Ei, tu morreu O cara Tem aí o Kermit Beleza, peguei ela inteira Tá, liberou um Zaldino ali, você dá uma formada no Zaldino Tem Dredd, viu? Dessa vez eu vou pegar Tem gente protegendo esse campo de cima A Migli morre, a Migli morre Ela vai morrer, vai morrer, certeza Aqui, ó A Migli morre, vai dormir Falei, falei Morreu Kermit morre também, Kermit morre Boa Bora, bora, pega, pega, pega Durou meu ulti Ó, já vou chegar ultando, ultando Isso Boa Que susto, mano Que susto Eu vou botar direto Eu vou direto, eu vou direto Vai, vai, vai Gostosinho, gostosinho Abre aí, abre o botão Aí, bote Ah, deu Só os colachitos vão desistir Aí, que eu vou fazer eu dormir Isso, vai, pontua 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 aí Pontua aí também Vou tentar faltar Quero kill, quero kill, quero kill Quero kill, quero kill Você deve dar morte desse cara Quero kill, quero kill, quero kill Os caras desistiram já Aaaaah Que isso, olha lá, meu Esse Django doente doido por kill Ah, mas peguei as tuas nele afinal Mas derruba, nós mata ele Tem o papa, a mãe, o tio dos caras Correu Vai morrer, morreu, morreu Morreu Se ele se teleportar pra cá, ele tá doido Ele morre O CDRacer, ele tá de all round, mano Vou me descer pra esse patinho Vou fazer, roubei, roubei Aqui, 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 ó O Hunter Correu Dorme, dormiu, dormiu Aí Vou pontuar, vou pontuar, segura eles aí Pontuei Tô indo fazer esse Dardinal aí, hein Vou fazer dormir, vou fazer dormir Boa, time Boa, boa, vamos grudar esse Dardinal aí Reginaldo Tomamos já a base, vai Já era É grudando os carasinhos Não, aqui é nosso, aqui é nosso Não conversa não Ah, mas esse bicho fica de marcação em mim Falei, falei Tanto um cara pra bater, ele me joga pra longe Voltando pro... Já vai rotando, já vai rotando Cara, aguenta... Pega a bilha Ele botou a papete do Ceguinha e correu igual um tarado Contou, contou, boa, boa Pega o Gengar, peguei Falta o Shazer Vai, 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 vai Reginaldo, Reginaldo, boa Tô descendo, já tô aqui, já tô aqui Pega o Gengar e o Gengar Pega o Gengar e o Gengar Mano, deu pata puto Tá louco Vou ficar aqui na base Começar a startar Ele vai morrer Ele vai morrer, se ele vacilar Tá com 33 pontos Ele pontua é porra Tá miado, tu morre Tu morre, miserável Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Caramba, eles ultaram Taro, 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 Taro aqui em cima Aqui, aqui, ó Gengar, Gengar Ó, os cara gastou o ult aqui já perto dos aptos E dá pra nós ficarmos mais tranquilos com os aptos Certei, Gengar Ah, não dá pra mim não, foi mal Estou com pouca vida Estou descendo, estou descendo, estou descendo Estou descendo, estou descendo O cara tá tudo aqui, a tropa A gente precisa ir Estou indo, estou indo Estou indo Estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Vou fazer Estou indo Estou indo Os caras ultaram Ser procuram Estou indo Está indo Estou indo Estou indo Terceiro Estou muitogio Estou estimular Estou indo Estou token Estou corro Vai ficar tranquilo pro Lex Ela aportou a 50 Vai lá, vai lá, vai lá Boa Ah, Ganga tá aqui O Ganga tá junto É, eu vou ficar É bom pra você Tupais morto pra essas idas aqui Opa, aqui ó, vou farmar pra pegar vida Meu Deus do céu Arna aqui Arna aqui na esquerda Charizard Charizard Charizard, Charizard Ah, o Tony Lee, safado Corre, corre Eu tô com a minha última Eu vou botar pra vocês Utei, Utei Utei, Utei, Utei Vamos pegar kill ainda Fugiu, fugiu Charizard aqui ó Vou pegar mais uma ainda Pega aí Caraca né, velho Falou que é caçã E aí, treinadores Então fala aí pra mim o que vocês acharam Fala pra mim se vocês estão usando essa estratégia Já tinham ouvido falar dela Já usaram ela, não gostaram Tá curtindo pra caramba Ou fala também qual estratégia vocês estão usando aí Pra eu ter uma noção se eu já conheço Trazer outros vídeos do tipo também, fechou? Então não esquece de deixar aquele likezão lá Tamo junto, tá? Compartilhar o vídeo e é nóis Fui, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau